Boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada pela companhia, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo e vamos ver os assuntos de hoje? Olha lá! No programa de hoje vamos ensinar como é possível ter um carnaval mais seguro. Vamos falar também sobre a colocação de chip nos animais. Se você tem dor nas pernas, pode esticá-las no sofá, que esse é um dos assuntos de hoje. E claro, é quinta, tem brinde! A caneca da mira a partir de agora no SBT e você! Muito bem! Olha, para falar dos vazinhos, das varizes, das dores nas pernas, eu recebo o doutor Stefano Atik Gabriel, que é cirurgião vascular. Ao lado dele, o Roger Assis, agente da guarda municipal, que vai falar sobre os cuidados no carnaval. E também, como não deixar o seu bichinho fugir de jeito nenhum, o Osmir Pila, que é adestrador de animais, está aqui com a gente hoje. E como você viu aí, hoje é dia da caneca da mira, olha lá, essa aqui já é minha, ninguém tasca. Agora você pode ganhar a sua caneca da mira com a sua caricatura. Você faz o seguinte, você anota aí as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo, tá? Durante o programa aparecem três, fica ligado. Anota, vai formar uma frase, você manda para a gente nesse WhatsApp aqui, com o seu nome e a sua cidade. Quem mandar primeiro, mais rápido e tiver tudo correto, ganha a caneca, é presente do SBT e você, tá bom? E vamos começar falando do carnaval, né gente? Pois é, carnaval está aí, né? Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo, Roger. Bem-vindo, obrigado. Gosta de carnaval, doutor? Vai ficar quietinho em casa? Não, eu gosto bastante de carnaval. Tá, muito bem. Agora, tem que tomar cuidado, tem que ser seguro esse carnaval, né, Roger? Exatamente, é um tempo de festa, de descontração, mas também é um tempo que a gente tem que tomar cuidado aí com os criminosos. E guarda, aproveita o carnaval ou só fica trabalhando em dobro? Tem que trabalhar 12 por 36, né? Mas sempre tem aquele que gosta do carnaval e, claro, vai aproveitar também. Entendi. Me fala uma coisa, a gente vai dizer hoje a respeito dos cuidados que a gente tem que ter no carnaval. Vamos mostrar pra vocês também por quê. Exatamente isso que o Roger falou, a gente quer que você curta, mas que você curta com segurança, que você não perca uma carteira, que você não seja furtado, não é? Pra você ficar, acabar o carnaval do jeitinho que você começou, né? Roger, qual que é aí o principal cuidado que você acha que tem que ter, que a gente já fala dele agora e depois a gente repete? Tá. O que mais acontece? Duas coisas que são importantíssimas, beber e dirigir os acidentes de trânsito e, no caso aí na folia, o furto do celular. Tá, celular então é o... É um dos itens mais furtados. É onde o pessoal tá de olho, né? Exatamente. Muito bem. Mas além disso, a gente separou aí uma arte muito bacana pra mostrar pra você quais são os cuidados que você tem que ter também em relação aos outros que estão com você no carnaval. Vou ler depois e a gente conversa então. Roger, ó, primeiro, trate todos com respeito, né? Se beber, como você bem falou, não dirija de jeito nenhum. Vamos cuidar também de onde a gente está. Não jogue latas, garrafas e copos na rua. Tem sempre um lixo perto de você, né? Seja responsável, com certeza. Fique de olho nas crianças. Essas daí são as cinco primeiras frases que a gente tem que ficar de olho, Roger. Você olhando essas cinco, se beber não dirija, você já falou, qual seria a outra que você acha mais principal ali que acontece muito? Bom, tem a questão do respeito, né? No carnaval, principalmente pro lado das mulheres, que são as maiores vítimas nesse quesito. Os homens, às vezes, ultrapassam ali o limite do respeito, né? Aonde ele pode chegar. Acho que é oba-oba. Acho que é oba-oba, a mulher tá ali, né? E a mulher se veste, às vezes, de um short curto, de uma... Aí ela tem todo o direito de fazer isso, né? Se sentir como fizer isso, tem que respeitar, né? Exatamente. E tem que ser respeitada, né? E saber que não é não. A mulher disse não, respeite. Muito bem. E as crianças que a gente citou ali, eu acho também que é muito importante, né? As famílias que querem ir com as crianças nos bailinhos, nos bloquinhos e tudo mais. Tem muita criança perdida, Roger? Tem muita... Acontece com isso? Acontece, acontece. E não é, às vezes, a falta de responsabilidade dos pais, né? Naquela multidão, principalmente nos blocos, né? Isso pode acontecer. Qual que é a dica? Dos pais fazerem uma pulseira na mão da criança, colocar ali o nome do responsável, da mãe, do pai e o telefone celular também, né? E aí, com certeza, a pessoa que achar, de repente, fica muito mais fácil de... Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Olha que dica boa, gente. Você que tem criança, já faça essa pulseirinha aí e já coloca no bracinho deles. Porque isso que você falou, não é responsabilidade dos pais. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Pra gente evitar tudo isso. Agora, vamos dar uma olhada. Tem mais cuidados que você tem que tomar aí, ó. Atenção redobrada. Em tudo, tá? Em tudo. Também não aceite bebidas de desconhecidos. Não fica com o seu copo dando mole pra jogar em coisa dentro. Prefira o transporte público. Porque se você beber, você volta aí tranquilinho também. Leve apenas o necessário. Escolha lugares com policiamento. Isso também é importante. E denuncie qualquer tipo de violência. Já deixa com você, ó. 190 e 153. São os dois telefones em que você pode confiar aí e também denunciar. Ok? Tem muita denúncia? Tem. Tem, tem, tem sim. E desses itens aí que nós falamos, né? Principalmente a questão da atenção ao seu redor. Como eu falei, o aparelho celular é o que é mais visado aí pelos criminosos. Então você tem que tomar cuidado na hora de tirar aquela selfie ou tá tirando uma foto. O pessoal bebe um pouquinho. Então, né? Fica mais vulnerável ali pra esse tipo de furto acontecer. E também no caso das bebidas, né? Tanto pra ninguém colocar nada na sua bebida e também com aquela pessoa que vende a bebida no bloquinho, aquela coisa toda. Nós já vimos aí que às vezes vai lá, enche a garrafa mineral na torneira e depois volta a vender, né? E fraude então nas bebidas. Então tem que tomar cuidado onde você compra a sua bebida também. E é legal isso que a gente falou ali de ficar por perto de vocês, né? Eu estou vendo que ali tem um policiamento, eu ficando ali concordo que acho que os caras que querem assaltar não vão chegar naquele local. Exatamente, né? Mas às vezes o bloco é extenso, não tem como chegar perto. Mas então qual que é a dica? Você sempre andar em grupos. Nunca andar sozinho ali no carnaval. Se você vai ao banheiro, principalmente a mulher, vai acompanhada de uma amiga, de um amigo que fica ali próximo. E qualquer outra pessoa, né? Comprar a sua bebida, estar sempre em grupos é mais seguro. Entendi. Muito bem. Então já sabe, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você os objetos. Como é que você carrega a bolsa, onde você põe o celular, o que você deve levar, o que não deve levar, tá bom? O Roger vai falar de tudo isso. E Roger, você como guarda municipal anda bastante, seus companheiros ficam às vezes no mesmo lugar, fazendo a ronda. Vocês sentem dores nas pernas quando acaba o plantão? Como é que é? Com certeza. Doze horas em pé, né? Principalmente naquele setor que você precisa ficar em pé, no sol também ali, fazendo a questão do trânsito, o ordenamento do trânsito. Então sente a dor na perna sim. Tem guarda que usa até a meia porque é necessário, né? Aí, muito bem. Por isso que eu vou conversar com o doutor Stefano aqui a respeito das dores nas pernas. A gente vai falar, num geral, né, o que pode causar as dores nas pernas e depois nós vamos falar de vazinhos e varizes. Então se você quer mandar uma pergunta, já aproveita que eu tô com ele aqui do meu lado e a gente já resolve tudo, né doutor? Tudo bem? Tudo bem, Mira. Tá bom. Me conta, qual que é o principal motivo de dor na perna que as pessoas têm? A dor na perna é um dos sintomas mais comuns na nossa população. Na maior parte das vezes, a dor na perna, ela está relacionada a problemas circulatórios, em especial, alterações nas nossas veias. Então as pessoas que apresentam varizes, que são aquelas veias insuficientes, têm um grande motivo para apresentar dor nas pernas. A gente consegue ver sempre as varizes? Porque às vezes a pessoa nunca prestou atenção nisso, mas sente dor na perna? É visível? Nem sempre as varizes, elas são visíveis, porque nós temos veias superficiais e veias mais profundas. Quando as veias são visíveis, já demonstram um grau avançado da doença. Tá. Mas é necessário, algumas vezes, realizar um ultrassom venoso para poder avaliar bem essas veias mais profundas, que também podem estar doentes e ser uma importante causa de dor nas pernas. Entendi. E isso afeta mulheres, homens, todas as idades? Predominantemente, acomete as mulheres, mas também pode acometer os homens. Então, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo de pé, pessoas que ficam muito tempo sentadas, pessoas sedentárias, pessoas que estão um pouquinho gordinhas. As mulheres, especialmente pelo uso do anticoncepcional pela gravidez, são pessoas de risco para desenvolver doença venosa, em especial as varizes, e apresentar dor nas pernas. E essa dor nas pernas é aquela dor cansada, é aquela dor no final do dia, que incomoda. Você quer sentar, né? Você quer sentar, você quer pôr o pé para cima. Exatamente. Como, por exemplo, você comentou do guarda, que fica muito tempo de pé trabalhando, ele realmente, no final do dia, ele vai ficar com a perna cansada, com dor, muitas vezes até mesmo inchada. Mesmo estando em movimento? Mesmo estando em movimento. O fato da pessoa ficar o dia todo de pé é um fator de risco muito importante para a dor nas pernas. Tá vendo? E o pessoal que vai pular bloquinho aí, vai ficar horas e horas de pé, no sol, no calor, né? Piora, né? Piora. Pode causar vazio e varizes isso? Pode, pode causar. Essa época do carnaval tem duas coisas importantes. Primeiro, é comum as pessoas aproveitarem o carnaval, o sambódromo, ficar muito tempo de pé. Isso estimula a dor na perna, aumenta o inchaço nas pernas. E quando você fica muito tempo de pé, essa sobrecarga nas veias da perna pode desenvolver uma insuficiência. Entendi. Que acaba fazendo com que a pessoa, mais para frente, desenvolva veias varicosas, vazinhos e que vai incomodar tanto em termos de sintomas de queixo de dor nas pernas, mas também com comprometimento estético importante. Com certeza. Principalmente nós mulheres, né? A gente tem esse cuidado com as pernas, né? E a gente tem duas fotos aí, eu queria colocar para você falar para a gente a diferença, né? Tem muita gente que não sabe o que é vazinho e não sabe o que é variz. Essa foto está mostrando o que ali, doutor? Então, por exemplo, Mira, aqui a gente tem a perna de uma pessoa que apresenta tanto varizes quanto vazinhos. Os vazinhos são aqueles vasos fininhos, mais escuros na parte superior da coxa do paciente. Pode deixar a foto no ar, para a gente, vai voltar novamente a foto para você explicar de novo. Então, aquelas ali de cima, que são as roxinhas. São os vazinhos. Os vazinhos. E os vazinhos são vasos de até um milímetro, que causam um constrangimento estético muito grande. Sim. Especialmente na população feminina. Perfeito. Aquelas veias abaixo, que a gente dá para perceber que tem uma veia tortuosa, um cordão ali tortuoso, são veias varicosas, são varizes. São veias que perderam a sua função. Então, elas estão acumulando sangue. Esse excesso de sangue na perna causa dor, causa cansaço, causa peso na perna. E muitas vezes as pessoas entendem que é um problema estético apenas. O vazinho é estético, a veia varicosa não é. E aonde esses vazinhos, eles vêm da veia varicosa? Ela que faz o vazinho acontecer ou não tem nada a ver uma com a outra? Exatamente. O vazinho, ele está sendo mantido por essas veias varicosas. As grandes que irrigam eles para ficar molho. Então, uma pessoa que busca um tratamento estético desses vazinhos, precisa também realizar um tratamento daquelas veias varicosas, daquelas varizes. Se não, não adianta. Se ela fizer qualquer tratamento para cobrir ali os vazinhos e não tirar a veia maior, vai voltar. Vai voltar. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu estou fazendo um tratamento e não está sendo eficaz. Porque, na verdade, nós não estamos tratando a fonte do problema. Entendi. Então, quando uma pessoa vai realizar um tratamento estético, é importante também uma avaliação completa do sistema venoso, porque muitas vezes esses vazinhos finos, eles, na verdade, têm uma veia maior que nem sempre é visível e que está mantendo esse vazinho. Por isso é importante os exames, como você falou. Por isso é importante realizar os exames. Perfeito. Daqui a pouco, doutora, a gente vai falar dos tratamentos, que eu sei que tem muita modernidade envolvendo isso. E que bom, né? A gente fica feliz com isso. A gente volta já, já. Vamos para um rápido intervalo. E ainda hoje, a gente vai conversar como é que você faz para achar o seu bichinho, se caso ele se perder. Tá bom? Já volto. E, gente, tem uma super novidade para te contar. Ó, dá uma olhada no meu vestido, vê se vocês gostam. Você gosta da Eva Bela? Eu já uso a Eva Bela há tanto tempo, mostro para vocês aqui há tanto tempo, né? Esse vestido aqui faz parte da Eva Bela Outlet. Olha que lindo. Gente, os preços da Eva Bela Outlet são demais. Então, o que está acontecendo? Aquelas peças que você sempre viu da Eva Bela, com a mesma qualidade, não são peças com defeito, só que com preços de Outlet. Você vai gostar demais, né? Então, anota direitinho aqui embaixo, ó. Tem o telefone, tem o endereço. Vai lá no Insta e segue. Arroba Eva Bela Outlet com dois L's. Você vai renovar seu guarda-roupa aí com peças lindas, lindas, lindas. E, bom, quem tem bichinho em casa, você já parou para pensar assim, ai, meu Deus do céu, e se eu deixar o portão aberto e onde ele fugir, né? Mas você já pensou também em colocar um jipe de identificação no seu animal de estimação? Pois é, é um jipezinho que fica sob a pele do animal, geralmente aqui, ó, na região da nuca. Vamos dar uma olhada. Bom, o microchip é um dispositivo, um aparelhinho, né? Que serve para a identificação do animal, como se fosse um RG. Essa identificação, ela associa o animal a um proprietário. Então, se você tiver que fazer uma viagem, os exames que você vai fazer têm que ser feitos no animal e você tem que identificar esse animal de forma irrefutável. Quer dizer, você não pode, por exemplo, fazer exame com o animal e utilizar outro animal para fazer a viagem. Não é um processo doloroso, é uma injeção que tem um local apropriado para ser feito em cada tipo de animal. E é coisa que leva minutos, não tem muito problema. Os primeiros microchips que a gente começou a implantar aqui, eles não tinham 15 dígitos como tem agora. Eles tinham menos dígitos. Mas corria o risco de você ter duas numerações iguais, dependendo de uma marca ou outra. Então, quando surgiu esse padrão de microchip internacional, a gente tem um microchip com uma numeração única, independente do local do mundo que você implante ele. Um microchip desse tipo que a gente implanta hoje, ele já existe há muitos anos. Mas de 2014 para cá tem um crescimento muito grande de pessoal que quer viajar para o exterior. Vocês viram a carinha dela? Tipo, estou chipada. Agora eu sou uma cadelinha chipada, coisa mais linda, né? Tudo bom, Pilar? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. O chip é uma das maneiras que a gente pode aí garantir, né? Que o animalzinho, se a gente consegue encontrar ali mais rápido. É como se fosse um documento, certo? Exato, é. O chip é a documentação, né? Que ele prova, comprova que você é o proprietário do cão. Caso alguém, né? Tá. Ache, encontre, ele quer devolver, né? Tá. Então, é um documento do cão. Muito bem. E agora eu me falo uma coisa. Você aí na sua casa já teve medo de você perder o seu animalzinho? De ele escapar, né? Gato, não voltar mais? Pilar, quais são os principais motivos que um animal foge de casa? Falta de comida? Comida ruim? O que que é? Ô, Mira, primeiramente, a pessoa para adquirir um animal, ela tem que se programar, né? Um gato, um cachorro, dependendo do tamanho, né? Fazer uma adaptação para ter o bichinho em casa para que não haja fuga. Certo. Segundo passo é a adaptação, né? As pessoas têm que fazer a adaptação. E o lugar adaptável, principalmente aos gatos, né? Que é o quê? Portãozinho, telinhas, essas coisas? É, portãozinhos, telinhas, para os gatos, brinquedos também adequados, né? Para prateleiras, para que eles possam brincar. Tá, subir. Isso, para que não procure fora de casa. Tá. Então, mantendo essa segurança, já é o primeiro passo. E tomar muito cuidado também se o gato, ele é sensível, né? Ou se ele é um gato agressivo, né? No caso. Então, você descobrindo que temperamento tem o seu gatinho, você vai de acordo trabalhar para com que facilite as coisas para que ele fique ali e não procure a rua. Porque você já sabe como ele vai agir, né? Exatamente. O adestramento também, ô Miriam, para gatos é fundamental, tá? É, né? Para gato também? Exatamente. A equipe pila adestramento está aí também, né? Especializando para gato. Gato obedece alguém, pila? Sim, gato obedece. E outra coisa, ô Miriam, é que as pessoas não sabem. O gato, ele é doméstico, claro, e também se anda na coleirinha, igual cachorro. É, eu já vi alguns. Então, para que ele não foge, você também tem que adaptar ele a andar na coleira, andar com ele nas redondezas, para que ele conheça o ambiente, para que ele aprenda a voltar a casa ou foge, né? Isso é uma dica de não perder o bichinho também, né? Isso, o gato também tem adestramento, pessoal. Pois é, deixa eu perguntar aqui para os meus amigos se eles têm bichinho de estimação. Tem, Roger? Tem, tem a Bela, uma cachorrinha. A Bela, uma cachorrinha. Já saiu de casa, já fugiu alguma vez? Ainda não, espero que não. Não, né? Segura, segura a Belinha. Você, doutor? Eu tenho também, é uma cachorrinha, chama Yvie, é da raça Papillon. Papillon? Papillon, é uma cachorrinha de origem francesa, que tem a orelhinha bem grande e empinada. Ai, eu vou querer fuçar ela depois, eu não conhecia essa raça não. É o amor de cachorrinha. Nunca fugiu? Nunca, é ótima para apartamento, para uma casa pequena, assim, muito amorosa. Ai, que gostoso. A minha um dia fugiu aqui, quando eu morava perto da TV, ela desceu correndo a rua, sentido Avenida, e ó, meu marido saiu atrás dela, porque ela foi muito rápida, no que foi fechar o portão, ela não parou de correr mais, Pila. O que a gente tem que fazer nessa hora? É chamar o cachorro, porque eu acho que acontece isso, né, com muita gente. O cachorro fugiu para a rua, dá aquele desespero, falou, meu Deus, vai ser atropelado. Como é que eu trago ele de volta? É, primeiramente, Mira, quando o cachorro escapa, não se deve correr atrás. Ai, não? Porque quanto mais você corre, mais você vai, por exemplo, ele está sendo acompanhado de você. Então, o meu dono está vindo, eu estou indo. Então, ele está se sentindo mais seguro. Mas e o sangue frio, de deixar ele morrer e ir atrás, tem que ter, então? Tem que ficar quieto, só chamando. Tem essa insegurança. Claro que o adestramento é para isso, o cachorro tem que entender também o que está acontecendo. Porque o cachorro, no momento desse, ele, a maioria das vezes, está na síndrome, uma síndrome da ativação, que ele não escuta, ele não enxerga, ele não sente nada. Ele só quer, ó. Então, se ele quer a liberdade, porque está faltando aquilo para ele. Tá. Então, por isso que ele foge, para procurar essa liberdade, para extravasar, para brincar, correr. Entendi, entendi. Então, é errado correr atrás. Então, deixa... Tá, fugiu. O que eu faço? Nesse momento, você não corre atrás. Tá. Ela vai estar na síndrome da ativação. Não vai me ouvir. Não vai te ouvir. E você vai ter que, de maneira, pedir para alguém, né, acompanhar ela de forma sem correr atrás, que também vai ser difícil no momento. Alguém tiver ela na frente já, né? É, é difícil você fazer isso. Mas a melhor opção é você ensinar o cachorro a voltar para casa. Porque a gente também vai no instinto, né, de correr atrás, né? Exatamente. Nós também ficamos nascidos, né? De pegar ele. Fico. Exatamente. Nós também ficamos nascidos. A única diferença é que eu fico gritando o tempo inteiro, que nem uma louca, né? Agora, se o cãozinho não for adestrado, ele não sabe voltar para casa. Então, uma das melhores coisas é fazer o adestramento para ele saber voltar. Não fez o adestramento, peço para alguém pegar ele lá embaixo da avenida, então. Isso. Mas o adestramento, Mira, não precisa você também contratar um adestrador. Você tem que pegar o seu animalzinho e ensinar. O treinamento correto é não ensinar a sair. Sim. É ensinar a voltar. Então, você tem que pegar o seu cachorro, quando for dar um passeio, você começa no portão, fazendo ele entrar. Tá. Aí você vai, gradativamente, aumentando a distância. Sim. Quando você menos perceber... Ele sabe onde entra. De um quarteirão, ele entra para dentro de casa. É verdade. Porque ele se saciou do passeio e voltou sem ser pressionado por você ou por alguém da rua. Então, os donos, ao passear com os animais e os gatos também, ensinam a voltar. Deixa sempre entrar primeiro na volta e quando for sair, né? Sai sempre o dono primeiro e o cachorro sai depois, obedecendo a ordem do dono. Isso entrará no condicionamento que ele aprenderá a não fugir com essa velocidade toda que você não precisa correr atrás. Você não pega mais. Eles voam, né? Eles fazem assim, né? Exatamente. E olha que legal. Chegou aqui um WhatsApp do Daniel. O Daniel mandou para a gente a raça papilom aí para conhecer, né? Que o doutor falou. Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Que graça. Parece ela? Ele? A minha é preta e branca. Oi, olha lá. Tem orelhona mesmo. E ela fica empinada, a orelhinha. Que gracinha, né? E ela é peludinha assim? Super peludinha e super inteligente. É uma das raças mais inteligentes que tem. Olha. Essa raça faz agility. Ah, tá. Aquelas corridas. Olha que legal, né? Muito bem. Pila, já volto aqui para a gente falar se o animalzinho fugiu. Como é que a gente traz ele de volta? Não estou encontrando mais. Fugiu. Perdi a esperança. Como é que a gente faz para trazer de volta? Já venho aqui, tá bom? E agora eu vou voltar a falar do carnaval, porque tem um monte de coisa aqui que eu quero te mostrar, que geralmente você vai levar para o carnaval e você não vai prestar muita atenção, porque você vai estar lá envolvido, pulando, sambando e esquece um pouco das coisas. Eu vou convidar o Roger para vir aqui. Vem cá, Roger. A gente separou alguns objetos, Roger. Eu queria que você me ajudasse aqui. Vamos lá. Para a gente repetir, o principal problema aqui, como você disse, é no celular. É o aparelho celular. A distração, o pessoal pega a oportunidade aí e furta o celular. Tá. Então, o que eu faço com o celular? Como é que eu carrego as minhas coisas? Uma bolsa. É. Tá? Vou assim. Estou assim para o carnaval. Tá bom. Vou querer pular, vou fazer assim, ó. Exatamente. A bolsa, nunca na lateral, nem atrás. A bolsa sempre à frente do corpo. É a forma mais segura. Aqui. Exatamente. Assim. E essa aqui está com a costa muito comprida ainda, né? Poderia ser uma que fique mais aqui, assim. Mais justa. Exatamente. Mais justa ao corpo. Aí eu posso pôr o celular dentro dela. Pode pôr o celular. E coisas básicas também a gente deve levar. Porque eu estou vendo. Exatamente. Você está olhando aí e observando o seu celular. Se alguém vier por a mão aqui, você vai ver. Mas eu ainda acho que melhor que a bolsa é você levar uma pochete ou você levar uma doleira, né? Você consegue ficar de olho o tempo todo e não perde. Porque a bolsa pode ser que perca também, né? Exatamente. O que você achou desses dois modelos? A bolsa, pelo volume, é mais fácil também de ser arrancada, né? Exatamente. Não vem fácil e puxa. Eu, particularmente, acho melhor é a doleira mesmo. Porque ela vai por dentro da calça, do vestido, ela fica tapada, né? Ninguém... Você não sabe que está segurando nada ali. Exatamente. As pessoas não sabem que estão segurando. Gente, eu vou falar para vocês que tem doleiras nessas lojas que vêm de mala, em todas essas lojas, assim. É muito baratinho. É muito baratinho. E elas são super coladinhas, fininhas, assim, você não percebe. Essa daqui também é. Essa daqui é como se fosse um EVA. Como chama? Aquele é a roupa de mergulhador lá? Mergulhador, né? Esqueci. Enfim, você coloca ela e põe por baixo da roupa. Então, está aqui, ó. Você vai pôr o shortinho por cima dela para cobrir. Exatamente. Esse aqui não tem risco, né? Não, não tem risco. Você falou do valor. Hoje você encontra uma doleira aí de R$5 até R$50. Perfeito. Então, é um produto que dá para comprar. Não vão arrancar da tua cintura. Exatamente. Não vão ver, né? Exatamente. E pronto. Quanto mais fininha, melhor, né? Quanto mais fininha, melhor. Agora, o que você deve levar na festa, né? Sim, sim. Porque, às vezes, a pessoa quer levar de tudo, mas aí fica um pouco difícil. Então, principalmente as mulheres, que às vezes uma pulseira, um colar, aquela coisa, essas coisas que são de alto valor, não devem levar nunca. Nada. Nada. Arrancam. Arrancam, exatamente. Aí, acaba levando até o pescoço junto. Perfeito. Então, é levar o dinheiro que você vai utilizar para aquele evento. Pode levar o cartão de crédito, mas especialmente o dinheiro, acho que é mais interessante do que o próprio cartão. Certo. É um documento, que é importantíssimo levar, né? E a mulher, lógico, vai levar um batom, aquele tipo de coisa. Um batomzinho tá bom, né, meninas? Tá ótimo. Marqueia em casa, leva só um batomzinho. O que você acha desse tipo de carteira aqui, ó? Ai, vamos ver a carteira do Rodrigo. Gente, olha a foto do Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Conheci ele... Eu só não vou mostrar, porque eu vou aparecer as fotos do seu... Conheci o Rodrigo nessa época. O número do seu RG. Enfim, o que você acha dessas carteiras? Os homens, geralmente, têm... É... Consume de enfiar aqui no bolso de trás, né? No bolso de trás. No bolso de trás, nunca. Nada. Nada, nem celular, nem carteira. E eu, particularmente, ainda prefiro a doleira do que a carteira. Tá. Porque ela é volumosa, então é um item fácil da pessoa conseguir, por exemplo, colocar a mão até no bolso da frente e arrancar. E arrancar. Sim, porque ela faz o volume e você vê que tem coisa ali. Que tem algo ali. E outra, né? Você vai pegar o cartão. Daí você tá lá no meio daquela muvuca, todo mundo te puxando. Você tá puxando o cartão aqui, o cartão cai no chão, você não vê. Enfim. Tá. Então você pega só o dinheirinho e põe dentro da sua pochete. Outra coisa que a gente bate, bate, bate aqui e fala sempre é da higiene. Principalmente no carnaval, gente. Esse gelzinho aqui, olha, ele é super bacana. É o da Fixed. E ele higieniza e limpa. E ele protege as mãos por mais de duas horas. Então, olha que bacana. Você vai, vai no banheiro, vai fazer um xixizinho, lava a sua mão e passa um álcool. Porque nessa muvuca toda, é muito fácil, né? Tem gente que você não conhece, né? Ali do seu lado. Muitas, né? Que você não conhece. Também tem as doenças respiratórias, principalmente nesse período que nós estamos aí, que é comum também. Então é bom estar prevenido, né? Sim. Então daí você coloca também. Então vamos pôr aqui, vai. Se você não vai levar aí, você vai pôr só o cartão, só o seu dinheiro. Faz de conta que você quer um dinheirinho. Rodrigo, não tem nenhuma nota aqui dentro. Pô, Rodrigo? Ele tirou, ficou com medo. Pode pôr um desse, né? Que é pequenininho, ó. É, às vezes tem, né? O gelzinho tem sachê. É, também tem. Camisinha! Muito bem. Nossa, meu Deus do céu, a Miriam tá falando de camisinha. Ai, acabou o mundo. Não acabou não, gente. Acaba o mundo quando você pega uma doença aí. Ó, tira essa música sexy, Eduardo. Quando alguém pega uma doença aí, que não está esperando, tá? O carnaval também, tem o doutor aqui falando, ele com certeza vai atestar que o índice de DSTs nessa época aumenta, né, doutor? É sempre assim. Tanto mulheres quanto homens. Então, ai não, mas é o homem que tem que carregar a camisinha. Não, senhorita. A senhorita vai lá e põe a camisinha também pra você não ficar doente, tá? Carnaval acaba em quatro dias, né, gente? A vidinha não. O que que eu faço com a chave do carro? É um trambolho, né? Pois é, o carro é um outro problema, vamos dizer assim, porque normalmente as pessoas bebem no carnaval. Então, na verdade, não deveriam nem ir de carro ali pra furia. Pega aí um aplicativo, pede aí essa locomoção ou táxi ou até o transporte público mesmo, né? Melhor e garantido, né? Tá, perfeito. Agora, se tem que levar a chave, então leva, guarda também ali dentro da pochete ou no bolso da frente. Então, você vai lá hoje comprar a pochete. Tá bom, a gente tá mostrando uma muito pequenininha, você quer pegar uma maior? Pega, mas desde que ela fique na parte da frente, certo, Roger? Exatamente, sempre na parte da frente, ela é mais segura. Pra evitar os furos. Combinado? E ó, daqui a pouquinho eu volto, a gente vai falar um pouco mais sobre vasinhos e varizes, tá? Não sai daí, não. Meio dia 53, estamos de volta. Uma ótima hora do almoço pra você que tá aí em casa, almoçando com a sua família. E olha, aproveita os prêmios do Saúde Cap dessa semana, gente, que estão demais. Quem mora em São José do Rio Preto e região tem que aproveitar mesmo. E além disso, vai ajudar o Hospital de Amor que fica em Barretos. Veja só, no giro da sorte, você vai ter 30 chances de ganhar mil reais. Depois, no primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, tem 15 mil reais. E no quarto prêmio, tem 200 mil reais pra você concorrer. Então, vai lá, corre ainda hoje no ponto de venda mais próximo. Compre seu título, ceda o direito de resgate. E depois, você acompanha o sorteio aqui no SBT, dia 23 de fevereiro, tá bom? Ajude e concorra. Lembrando que o título dessa semana custa só 10 reais. Então, dá pra você comprar mais de um aí, né? Pra aumentar suas chances, combinado? Vamos voltar a falar com o doutor Stefano? Você, de casa, tem dor nas pernas? Tem varizes? Tem vazinhos? Ai, ai, ai. Tem jeito de resolver, doutor? A gente já explicou o que é, né? Agora, como tratar? Tem aquelas conhecidas aplicações na perna, né? As escleroses, é isso? Exatamente. Continua tendo? Sim, hoje o tratamento da doença venosa evoluiu muito. Então, muitos tratamentos podem ser realizados no consultório, sem a necessidade de repouso, sem a necessidade do paciente ser internado e sem a necessidade dele deixar de praticar as atividades diárias. Isso é muito bom. Então, hoje, a esclerose, ela ganhou um adicional que é a associação com o laser transdérmico. Então, o que tem hoje de mais atual no tratamento daqueles vazinhos que incomodam tanto, que trazem um desconforto estético para as mulheres, em especial, é quando a gente associa o laser transdérmico com a escleroterapia resfriada. Entendi. Com isso, o paciente apresenta menos dor, o tratamento é mais eficaz, é um tratamento moderno, mais rápido, minimamente invasivo. Dói? Não dói. Não, porque aquele outro com o liquidinho dói um pouquinho, né? Exatamente. E com a associação com o laser, diminui o número de picadas que o paciente tem que levar. Ai, que maravilha. Isso também é ótimo. Porque antes era cada micro vasinho tinha uma picadinha ali, né? Então, eram várias, né? Furava a perna toda, praticamente. Exatamente. E hoje o paciente, ele pode fazer o tratamento, termina o tratamento, ele já sai e volta para o trabalho, vai para casa, vai passear, fica totalmente à vontade. Isso você está falando dos vasinhos, né? Agora, e aquelas veias? Se quiser pôr aquela foto de novo, para quem perdeu, aquelas veias mais grandinhas, né? Olha lá, de baixo ali, perto do lado do joelho dela, até lá embaixo. Essas são as varizes, né? Essa também pode fazer esse tratamento que você falou? As varizes, que são veias mais grossas, elas também podem ser tratadas de maneira minimamente invasiva. Então, hoje, nós dispomos de técnicas termoablativas, que é um tratamento baseado em alta temperatura. O que faz com que o tratamento seja guiado por ultrassom, sem a necessidade de grandes cortes, grandes incisões. Não tem mais tanta dor, tanto hematoma, tanto desconforto. O paciente que é submetido a esse tratamento, ele não precisa mais ficar tanto tempo de repouso. Volta mais rápido para o trabalho, volta mais rápido para as suas atividades. E a qualidade de vida é muito melhor para o paciente. Muito melhor, lógico. Tem uma perguntinha para você, da nossa telespectadora. Oi, Vânia, tudo bem? É a Vânia Pereira. Ela diz assim, mira, eu tenho 41 anos e faço aplicação desde 1998. Já fiz cirurgia também. Estou grávida e apareceram muitas varizes novamente. Obrigada pela participação, Vânia. Como é que a gente pode ajudar a Vânia aí? Ela está desde 1998 tratando. Doutor, alguma coisa de errado aí nesse tratamento? Então, é que no caso dela, por ela estar grávida, ela tem um fator de risco importantíssimo para desenvolver varizes, que é a gravidez. Então, nesse momento, a Vânia deveria aguardar a gestação, ter o filho dela. Depois que passar a fase da amamentação, aí ela deve procurar o atendimento médico e iniciar uma investigação. Se ela já faz aplicação há tanto tempo e não está resolvendo, provavelmente está faltando uma análise mais adequada, um ultrassom mais profundo. Pode até ser que ela precise até ser reoperada. E para poder tratar essas veias dela. É legal ela usar a meia na gravidez? Ela deve usar uma meia. Olha lá, Vânia. Em especial, Vânia, uma meia de média compressão. Ela pode usar até... E aí, a barriga tem? Como é que faz? No caso, ela pode, dependendo do conforto, ela pode usar até o joelho, até a coxa ou até mesmo uma meia que parece uma meia calça. Então, geralmente, no começo da gravidez, a gestante prefere usar até o joelho, mas no final da gravidez, ela prefere usar a meia calça. Que é gostoso que dá um apoio, né? Dá um apoio. Uma seguradinha na barriga também. Muito bem. Vai lá, Vânia. Agora é a Águida. A Águida que mandou para a gente. A Águida mora em Aparecida do Oeste. Oi, Águida. Obrigada. Vim no exame que as minhas veias são escondidas e grossas. É normal sentir dor nas pernas por isso? O que seria, doutor, uma veia escondida e grossa? Seria a veia profunda? Sim. As veias, as varizes, nem sempre elas são totalmente visíveis. Ela pode ter... Que bom, né? Por exemplo, a veia safena é uma veia interna, que ela pode estar insuficiente, ela pode estar doente, acumulando sangue e causando dor. Então, se ela realizou um exame, se a Águida realizou um exame que demonstra uma veia insuficiente, provavelmente essa é a causa da dor. Então, ela deve buscar o atendimento médico, realizar um tratamento, porque tratando essas veias doentes, ela vai melhorar dessa dor na perna. Perfeito. E tem que tomar algum remédio também, geralmente? Ou é só aplicação? Como que é o tratamento num todo? O tratamento... Tem que tomar cuidado com alguma coisa de comida, sei lá, né? Não, em especial, o tratamento, ele se baseia no uso da meia elástica e no uso de medicações flebotônicas. E além disso, o paciente, ele tem que procurar fazer uma atividade física, evitar ficar muito tempo de pé e, se possível, evitar o uso de anticoncepcional. Tá, muito bem. Tem mais pergunta, produção? É isso? Então, vamos lá. É da Patrícia. Oi, Patrícia. Ela mora em Monte Castelo. Boa tarde. Fiquei com muitas dores nas pernas depois do parto. Isso é normal? Pois é, Patrícia. Não sei se ela tem variz ou não, né? Mas existe isso, doutor? Uma dor na perna? Existe. A gravidez após o parto sobrecarrega as veias da perna. Então, a Patrícia tem uma queixa que é comum no consultório. Por conta do peso? Por causa do útero gravídico. Sobrecarrega as veias da perna. E aí, com isso, acumula mais sangue, a pessoa desenvolve dor, tem aquela sensação de peso, de cansaço. O que ela precisa fazer? Um ultrassom nas pernas, avaliar essas veias, tomar uma medicação, usar uma meia elástica. Hoje, existem meias estéticas, existem meias que, para a nossa região, que é quente, meias que têm um caráter com efeito térmico. Olha, que legal. Só que, às vezes, as pessoas não sabem disso. Não mesmo, eu não sabia. E aí, a pessoa sempre tem aquela imagem de que a meia é algo ruim, feio, um tecido grosso. Mas, hoje, modernizou muito. Então, existem várias opções. Existem meias até para quem pratica esporte, especificamente para esportistas. Então, a gente tem que usar, né? Ainda bem que as coisas evoluem, né, gente? Ainda bem. Vai lá, cuida das suas pernas, que é importante, viu? Ó, vou para um rápido intervalo. Já volto já já a conversar mais um pouquinho sobre o pila. Se você perdeu o seu animalzinho, se ele fugiu, como é que a gente faz para trazer ele de volta, tá bom? Já volto já já. Presta atenção aqui na Tia Mira, quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa. Vocês podem comprar aí o título SPCAP. E, olha, aproveitar os prêmios, viu? Além de tudo, ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. No Giro da Sorte, você tem 30 chances de ganhar mil reais. Depois tem no primeiro sorteio 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro sorteio 15 mil e no quarto prêmio 200 mil reais para você. Gente, corre lá, vai ainda hoje no ponto de venda mais próximo, compre o seu título, ceda o direito de resgate e depois acompanhe o sorteio aqui no SBT dia 23 de fevereiro, tá bom? Ajude, concorra, o título essa semana custa só 10 reais. Então, bora lá, né? Eu estou conversando com o Pila sobre cachorrinhos perdidos, animais perdidos, gatinhos também, né? Porque aqui a gente não tem preconceito contra os gatinhos. E, às vezes, eu vejo nos postes, né, Pila? Eu vejo em algum mercadinho de bairro as fotos, né? Foto do bichinho e... Ai, procura-se e eu não acho esse bichinho mais, tal. Vamos dizer assim, quando que eu desisto, Pila, de procurar meu bichinho? Existe isso, um prazo? Ah, se ele não voltou depois de um mês, é muito mais difícil que ele volte? Ô, Miriam, pra falar em desistir, é difícil. Tem pessoas aí que não desistem nunca, né? Sim. Eu também concordo. Houve até fato de pessoas não desistir, mas enfraquecer mais aquela saudade, né? Aquela... E aconteceu... Perde a esperança, vai. Isso, perdi a esperança e aconteceu do cãozinho aparecer. É. Então, falar em desistência vai muito da personalidade do dono. Muito bem. Quem que volta mais rápido pra casa pelo faro? É o gato ou o cachorro? O cachorro. Cachorro? É, o cachorro. Olha. O cachorro, o olfato dele, né, é aprovado e comprovado, né? Que é bem aguçado, então ele é bem melhor de cheiro do que o gato, né? Muito bem. Mas o gato também é um bicho muito experto, né? Sim, sim. Então ele também tem seus valores, né? Seus valores, é. Bom, vou mostrar pra vocês aí agora algumas dicas, tá? Pra você que perdeu o seu bichinho aí. Primeiro de tudo, busque em locais próximos inicialmente. Seria no quarteirão que você mora, nos casos. É, primeiramente, Miriam, primeiramente dentro de casa. Tá. Dentro de casa. Verdade, eu perdi meu jabuti esse dia dentro de casa, mas eu achei. As pessoas às vezes apavoram e já saem pra rua, já apavoradas. E às vezes o gato tá dentro de casa, escondidinho, num cantinho bem ali, bem que você não imagina. Os gatos, na maioria das vezes, Miriam, gostam de entrar no motor do carro. Ah, meu Deus! Às vezes, o gato que fica muito, porque ele fica pra fora, ele prefere dormir no motor do carro. Olha só, porque é quentinho, deve ser, porque é protegido, né? Exatamente. Então, o primeiro passo, procure bem dentro da sua casa. Tá. Organize pessoas, né? Depois você vai para a rua. Tá. Fazer essa busca. Que realmente não tá, né? Isso. Então, aí já é a segunda dica aí, ó. O que você pode fazer, né? Até organizar um mutirão. Mutirão. Por diferentes bairros, né? Exatamente. Próximos da tua casa. Começa ali, no meio dos bairros que fazem limite com o meu. Isso, é. Começa sempre nos limites da casa e vai... Vizinhos. Isso, vizinho. Se o carro, se o gato é acostumado a dar voltinhas na coleirinha, se ele for adestrado, se ele for, né, treinado pra isso, então procure também nos lugares que você sempre caminhou com ele, que ele vai pra aquele lado, geralmente. Então, quando ele foge, ele vai sempre pro lugar seguro, que ele se sente confortável. Tá, sim, sim, sim. Uma vez o meu tava no telhado da casa também. Ele entrou e ficou no telhado. E a gente procurou, procurou, procurou e muito tempo depois ele apareceu, né? Ô, Mira, falando em telhado, que nem as pessoas procurarem em casa, onde a maioria das vezes as pessoas perdem é nas alturas mesmo. Sim. Então, existe hoje, não aqui na nossa região, mas nós também já estamos especializando pra isso, a procura de droner, né? A gente usava o droner pra procurar os gatos, animais perdidos, não só gatos e cães, como os calopsitas. É, uma boa, hein? Então, vários bichos. Então, hoje já tem... Já tem o droner pra isso. Pessoa especializada em São Paulo e nós estamos correndo atrás pra especializar e fazer esse trabalho na região de São Jardim do Rio Preto, né, pessoal? Então, o droner é um excelente... Um excelente aliado nessa obra aí, né? Aliado, pra procurar. E fazer os cartazes, colocar nos postes, também é válido? Importante, né, Mira? Isso é muito importante, os cartazes... Fotinho do animal? Foto do animal, com o nome, a cor, né? Esclarecendo bem como que é as características do animal, com os contatos, carros... Rede social também pode pôr? Também, claro, importantíssimo. A rede social, às vezes, é rápido, né? É o que... Põe o seu bairro, né? Põe o seu bairro, não esquece. Bairros, grupos, né, das redes sociais, carros, né, com altos falantes falando, espalhe para os vizinhos. Porque o bicho é esperto, né, gente? Eles entram, às vezes, nos lugarzinhos que a gente não imagina, né? A gente fica desesperado procurando e ele entrou ali no lugarzinho. Vou perguntar até para o meu amigo, você já fez alguma busca aí de algum bichinho ou não? Nunca apareceu para você, Roger? Não, de bichinho ainda não. Já pensou, né? Tem que procurar aqui responsabilidade grande, né? Exatamente. Vamos lá, o que mais que você pode fazer, ó? Visitar os pet shops e as clínicas veterinárias pertinho de você. Porque alguém achou e leva para lá. É isso, Pilar? Isso. Quando as pessoas encontram, Mira, um animal perdido, a primeira coisa é levar um veterinário no pet shop. Sim, sim. Por quê? Porque também as pessoas procuram lá. Tá. Então, eles fazem isso. Muito importante também visitar os pet shops e clínicas, né? Para ver se apareceu o seu animalzinho lá. É bacana deixar na coleirinha um telefone? Uma plaquinha? Alguma coisinha? Também. A plaquinha, ela faz a função do chip, né? Só que o chip, ele é introduzido na pele e não tem, dá mais dificuldade para tirar e você pode comprovar que o animal é seu. A plaquinha, se você pegar uma pessoa de má fé, ela vai arrancar a plaquinha e ficar com o seu animalzinho. Mas sim, é um aliado para a procura do seu cão, né? Tem gente maldosa por todo lado, né? Mas hoje também existe, acho que a gente vai falar agora também, das coleiras com GPS, né? Então, isso é muito importante também. Já existe. No Brasil também ainda não tem, mas já existe isso também, com a coleirinha com GPS, que é monitorada pelo celular. Aí pronto. É, fugiu. Também, se pegar pessoas de má fé também, pode ser tirada, né? Exatamente. Mas é mais difícil. É mais difícil também, porque ela é fixada e difícil de tirar. Ou com o chip, como a gente mostrou no começo. Obrigada, viu, Pilar? Eu que agradeço. Por ter vindo, por dar essas dicas aí, porque só quem perdeu um animalzinho sabe, né, gente? O quanto que é chato, né? O quanto que é difícil ficar procurando e não encontrar. Doutor Stefano, o pessoal está mandando tanta pergunta, tanta pergunta, você aí de casa, né? Das pernas, que eu vou ter que te passar mais três perguntas aí para a gente ajudar o pessoal. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos lá. Aline de Votuporanga. Gostaria de saber se quando eu sinto uma forte queimação na perna, pode ser um vazinho se rompendo. É isso? Obrigada, Aline. Então, quando a pessoa sente uma forte dor na perna, uma forte queimação, não significa que o vazinho está rompendo, mas significa que tem aquele excesso de sangue na perna, insuficiência da veia. Que pode ser de uma veia mais superficial ou de uma veia mais profunda. E o resultado disso é o aparecimento dos vazinhos. Olha lá. Entendi. Então, a pessoa precisa fazer tratamento. Sobrecarrega. Então, ela precisa tomar uma medicação, melhorar essa circulação, aliviar essa sensação dolorosa, essa queimação na perna. E se for o caso, algum tipo de tratamento. Muito bem. Agora é a vez da Bruna. Bruna de Valparaíso. Obrigada, Bruna. A Bruna só tem 23 aninhos, ó. E já tem bastante vazinho na perna. Tem alguma coisa caseira que possa fazer? E aí, doutor? Tem algum creme milagroso aí? Então, não tem. Infelizmente, não tem nenhum creme milagroso. Não tem nenhuma solução caseira para tratamento de vazinhos e varizes. Tem que procurar o médico mesmo. Tem que procurar o médico, porque hoje o tratamento tem que ser individualizado para cada tipo de paciente. Então, os pacientes são diferentes, apresentam diferentes graus da doença venosa. Então, nada melhor do que uma avaliação detalhada para a gente poder estabelecer o melhor tratamento para o paciente. Muito bem. E a última perguntinha, você que mandou aí, depois a gente tenta responder você pelo WhatsApp. WhatsApp é a Eva de Penápolis. Vasos e varizes são hereditários? Ótima pergunta, Eva. Não tenha dúvida. Tem tudo a ver a hereditariedade com os vasos e varizes. Herança ninguém deixa. Viu, Eva? Agora o vasinho deixa. É verdade. É herança, então, genética. Com certeza. Tá. Com certeza. Então, se a avó teve, se a mãe teve, se o pai tem, é bem maior a minha chance. E põe a perna para cima, doutor? Sabe? Ah, e põe a perna para cima que melhora, né? Daí chega em casa para descansar, né? E ergue as pernas. Faz alguma diferença? Faz sim, faz sim. Alivia a dor nas pernas, tira aquela sobrecarga nas pernas. É muito bom, vale a pena. Erguei o pezinho da cama. Erguei o pezinho da cama. Na hora de sentar, colocar um banquinho, deixar a perna elevada. Olha, tá vendo? Tudo isso é válido para aliviar essa sensação dolorosa. Muito bem. Obrigada, viu, doutor? Obrigada, Roger, também por ter vindo com essas dicas importantes. E, gente, ó, sextou, né? Amanhã estamos aqui, o SBT e você está na folia. A gente vai saber a história do carnaval. Vamos receber também uma banda com as marchinhas para animar a sua sexta-feira. E também eu vou te passar a lista dos bloquinhos de toda a região para você não perder nenhum, tá bom? Vou sambar aqui ao vivo e vai ter muita brincadeira gostosa. Então você não perca o programa de amanhã, não, tá bom? Meio de 15 eu estou chegando. Agora vamos ver quem ganhou a caneca. Vamos dar uma olhadinha na caneca da Mira? Quem que mandou certinho aí? Foi a Patrícia. Ela é aqui de Rio Preto. Patrícia, parabéns. Mira, estou fazendo 42 anos hoje. Parabéns, Patrícia. Ei, feliz aniversário para você. Ó, já ganhou presente, hein? As palavras mágicas, carnaval com segurança. Mandou tudo certinho, foi rapidinho. A primeira que chegou, a produção entra em contato com você, tá bom? Obrigada. Beijo grande para vocês todos que estão em casa e até amanhã. Tchau, tchau. Vamos tirar a nossa fotinha aqui? Vem cá, Pinho, ó. Juntar aqui. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima, tá? Aí, vamos lá. Ali, ó. Aí. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima. A gente tira na câmera branquinha aqui de cima.